Música Então agora a gente vai passar a palavra para o Alex. Boa tarde a todos. Que a paz de Deus, de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima possa tocar os vossos corações. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso irmão, o Diego, ao Newton, a Carol e a todos vocês aqui presentes. Presidente, como foi dito pelo meu irmão que me antecedeu, eu também não pensava em estar aqui participando desse trabalho. Apesar de ser trabalhador da Casa Espírita Gabriel Martins em Neves Paulista, com o médio Newton Stuck, a Carol e o Diego, eu decidi também juntamente com a minha esposa de última hora de comparecer, de vir e fazer parte desse trabalho maravilhoso. Já participei de outros trabalhos aqui em Duartina, mas eu ia sempre me programando e algo acontecia. E dessa vez foi diferente. Eu não me programei, eu retirei aquela armadura e deixei que a espiritualidade conduzisse a minha vida. Foi como foi dito, é vontade de Deus e não a minha. Eu quero dar início fazendo uma oração. Peço a todos que fechem os seus olhos, que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, que vocês possam fazer agora a conexão com os vossos entes queridos que antecederam a pátria espiritual. O vamos orar. Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de Luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações e inspire-nos, Mestre. Auxilie-nos com o entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim de nossos estudos, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia de nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, iniciamos os nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Mãe Santíssima. Quero me apresentar para vocês. Meu nome é Alex. Sou trabalhador da Casa Espírita Gabriel Martins. Sou o pai da Larissa, que está no mundo espiritual há seis anos. E eu, após o desencarne, a morte do corpo da minha filha, eu comecei, eu mergulhei de cabeça nesse trabalho de amor e de caridade. Confesso para vocês que não é fácil. É muito difícil. Porém, não é impossível. Eu sempre digo para as pessoas, juntos, nós somos mais fortes. Nós temos que unir as nossas forças para que possamos continuar a nossa caminhada. Não estou aqui para colocar na balança a dor da entrega de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de uma filha, de um esposo, da avó, da tia, do tio. Não. Nós não praticamos. Nós não colocamos na balança a dor. A dor é de cada um. cada um sabe aonde o seu calo aperta. Eu já entreguei pai, já entreguei irmão, avó, avô, tio, tia, amigos, mas na hora de entregar a Larissa foi completamente diferente. Mas, assim mesmo, eu juntei as minhas forças com as forças da minha esposa, Andréia, que está aqui na frente, e falei, vamos caminhar, vamos dar continuidade, por quê? Porque é isso que a Larissa quer. Muitos dos casais, vou falar mais ou menos, 80% dos casais, eles acabam que eles se separam. Por quê, Alex? Porque o marido, estou falando em casos de filho, o marido, ele não quer suportar, já tem a sua dor e tem que suportar a dor da esposa. E isso, acaba que haja uma separação, cada um que vai sentir a sua dor. graças a Deus, como disse lá o nosso irmão, Deus é maravilhoso, o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Deus, eu só tenho que agradecer a Jesus, porque uniu mais ainda eu e a minha esposa. Estamos seis anos nessa caminhada e não é fácil, como eu disse, porém também não é impossível de continuar. Juntos nós somos mais fortes. Eu morava no Rio de Janeiro e conheci o trabalho do nosso irmão Newton Stuck, que foi psicografar no Rio de Janeiro e lá, graças a Deus, eu recebi uma carta da minha filha, uma carta maravilhosa. E aí eu falei, eu vou a Neves Paulista para conhecer esse trabalho e isso eu fiz. 14, 15 horas de viagens de carro, eu, a minha esposa e um casal aparecemos em Neves Paulista. Conheci a cidade, adorei, achei magnífica, o interior, né, eu não conhecia, eu sempre falo com meus amigos que é o interior do interior do interior do interior, mas é maravilhoso. o que que eu fiz? Sou militar, sou militar da marinha, já estou na reserva, vocês falam que é a aposentadoria, né, para o militar é reserva, já cumpri meus 30 anos de serviço, então, assim que a minha filha desencarnou eu fui para a reserva, para cuidar da minha esposa e cuidar de mim. Eu peguei tudo, peguei as minhas coisas, coloquei dentro de um caminhão, veio eu, minha esposa e quatro cachorros para Neves Paulista. Alex, você tinha alguém lá, familiar? Não. Minha família é a Carol, é o Nilton, é o Diego, são vocês, é os trabalhadores aqui da casa. Não precisa ser consanguíneo, não precisa. Precisa ser irmãos de coração e eu tenho isso com vocês, não é à toa que eu estou aqui. e aí eu dei início a esse trabalho de trabalhar, de fazer, de ser útil a Deus, a Jesus, ao próximo, porque quando a gente pega a nossa dor e coloca no bolso e vai cuidar do próximo, a gente esquece da nossa, um pouquinho que seja, mas a gente esquece. É bom ver um sorriso no rosto de um amigo, de um irmão, é bom ver quando vocês estão recebendo a carta, que sai daqui beijando a carta, abraçando aquela carta, isso é maravilhoso. Como foi dito, não são todos que vão receber carta, mas procurem se alimentar da carta do próximo. Porque nós estamos aqui hoje pela carta, sim, né, a maioria, todo mundo aqui que está aqui, está pela sua cartinha, do seu ente querido, mas nós sabemos que é impossível, mas nós podemos e devemos ouvir e se alimentar da carta do próximo, que tanta coisa que eles falam que servem para a gente. As mães que ouviram uma carta de um filho se alimentam e assim sucessivamente para os demais, para o marido, para a esposa, não saia daqui chateado, triste, porque não recebeu a carta. Tudo é na hora de Deus, na vontade de Deus. Foi como disse o nosso irmão, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, vamos respeitar, vamos ter o discernimento, o entendimento, para que possamos um dia, nessa nossa caminhada de evolução, possamos ter um pouco de merecimento, não só nós, mas eles também, os nossos entes queridos que nos antecederam à pátria espiritual. E eu trouxe para vocês aqui um livro, eu gosto demais, tá, o Newton, ele fala que aqui são palestras, Sabedoria de Chico Xavier. Quem quiser adquirir, tem na, ali na frente para vender. É um livro magnífico, aqui são palestras, estudos, conhecimento. E eu trouxe aqui para vocês a parte de responsabilidade. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Cada dia que surge é uma cota de tempo que nos cabe preencher com nossas emoções, pensamentos e atos. A cada manhã, ao acordar, a vida nos espera com uma página em branco nas mãos e nós, com a caneta do livre arbítrio, traçamos um novo capítulo. Então, quando nós acordamos todos os dias, esse Deus maravilhoso, ele nos concede uma folha em branco e nós, com a caneta do livre arbítrio, que possamos preencher o nosso dia a dia, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo que acontece irá para essa página em branco. É o lar que nos exige uma nova estrofe, obrigando-nos a equilibrar as próprias emoções a fim de melhor auxiliar dentro de casa aqueles que Deus nos deu por compromisso de amor. Exigentes por vezes, querem tomar a caneta de nossa mão e reescrever nossa página na ideia de estarem fazendo o que lhes parece correto e seguro. E se não nos mantermos firmes, perdemos a própria individualidade e o direito de sermos nós mesmos. Então, o que acontece? Nós acordamos, recebemos uma folha em branco da nossa vida, temos a caneta do livre-arbítrio nas mãos e devemos colocar ali tudo aquilo que nós estamos fazendo, de bom e de ruim, correto? porém, as pessoas que estão aos nossos lados, dentro de casa, no nosso lar, de vez em quando ela se acha na razão, acha que tudo que ela está fazendo é certo e quer tomar aquela caneta e quer escrever sobre a sua vida. E nós, na maioria das vezes, dependendo de quem seja, acaba que nós cedemos essa caneta. Então, se nós recebemos, se cada um de nós recebemos uma folha, uma página em branco, é a nossa página. Cada um recebe a sua página, a sua folha em branco e cada um vai escrever as suas coisas boas e ruins. No trabalho, anotamos nossas horas de atividade útil, onde trocamos nosso tempo pelo monte financeiro, montante financeiro, que nos garante pão à mesa, mas também deve nos promover a fim de que o sentimento de ser útil nos amplie a esperança. Na maioria das vezes, nós estamos preocupados com o tempo, não temos tempo para nada. A nossa vida está uma verdadeira correria, não temos tempo nem para nós mesmos. E o que nós devemos fazer? Parar, analisar, respirar um pouco, olhar para dentro, para que possamos saber, ter o discernimento do que fazer para melhorar a nossa vida. É claro que cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus afazeres, mas devemos pelo menos tirar um tempo para Deus, tirar um tempo para nós, para que possamos ter essa melhora íntima. Na vida conjugal, grafamos as laudas mais belas que evidenciam afeto, o desejo de seguir junto, mas temos que cuidar para que o personalismo, o ciúme, a vaidade, o orgulho não nos faça um borrão estragando a interpretação das páginas tão nobres. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos escrever ali coisas boas e ruins? Sim, mas na maioria das vezes nós devemos ter o cuidado para que só não caia coisas ruins, porque as pessoas na maioria das vezes também acontece pelo que está acontecendo agora no planeta, no mundo, então acaba que as pessoas elas estão muito negativadas, pensamentos negativos e acabam que nessa página em branco só vai coisas ruins na saúde traçamos a linha que nos guie com segurança exercitando o corpo e evoluindo a alma, equilibrando a necessidade de garantir a vida orgânica sem se entregar ao narcisismo ou a vaidade exagerada. O corpo sendo o templo que Deus criou para a alma morar, merece todos os cuidados, mas sendo perecível não deve sobrepor os cuidados com a moral. As pessoas também estão preocupadas com o corpo e estão esquecendo da alma, do espírito. Eu sempre falo para as pessoas é muito fácil a gente adquirir o alimento para o corpo você vai no supermercado, você compra lá o seu arroz, o seu feijão, a sua carne e você faz aquela comida maravilhosa e se alimenta. Você vai para uma academia, pratica os seus exercícios, pratica o seu esporte, faz aula de dança, faz caminhada, faz corrida, ok, o corpo está impecável. E o que nós estamos dando para a alma, para o espírito? Por que, Alex? Porque hoje nós estamos, eu hoje estou, Alex, estou encarnado, mas eu creio, eu acredito na vida após vida, na vida do espírito. E quando eu chegar no plano espiritual? Se eu tiver algo que possa me ajudar no plano espiritual, conhecimento, maravilha. se eu não tiver, vai ser um pouco mais difícil. Então nós temos que ter o cuidado com o corpo, sim, temos que ter cuidado com o corpo, mas também nós temos que ter um cuidado especial com a alma, com o espírito. Na religião devemos escrever o nosso texto mais claro, porque nos conecta com o Criador através de Jesus. Aqui não cabe rabisco e nem rascunho. Cada traço, cada linha deve nos mostrar com clareza a rota que nos leva ao progresso espiritual, unindo ciência, filosofia e religiosidade. Conseguiremos escrever uma carta de amor ao bem. Então foi o que eu falei, nós devemos começar a se preocupar também com o espírito, a ter uma conexão com Deus, com Jesus. Eu costumo falar para as pessoas que ainda há tempo, nós estamos em tempos difíceis, as pessoas não estão se atentando para isso, não estão abrindo seus olhos, acham que é brincadeira e não é brincadeira, gente. Deus, Jesus, a espiritualidade a todo momento está ali nos mostrando, nos ensinando, conduzindo da melhor forma possível e nós estamos preocupados com outras coisas. Eu falo para as pessoas, nós precisamos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Somos responsáveis por todas as nossas escolhas se, abre aspas, a quem mais será dado, mais lhe será cobrado, fecha aspas. Afirma o texto evangélico, quanto mais crescemos, maior será o nosso grau de responsabilidade. Não podemos mais ignorar que somos almas em evolução, trafegando temporariamente sobre a Terra, visto que enxergamos a realidade da desencarnação que um dia chega para todos. Então, nós aqui estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos numa grande faculdade, numa grande escola, onde nós estamos buscando passar, né, de fase, passar de ano, evoluir moralmente, espiritualmente. então, é nessas folhasinhas, nessa página em branco que nós recebemos, é ali que vai estar a nossa evolução, a nossa caminhada, se está sendo feita certa ou se está sendo feita errada. Leis de ação e reação, forças do determinismo, agem de modo a nos guiar pela senda do progresso, cobrando erros do passado com a chance de renovar-se através das provações necessárias. Então, quando nós recebemos essa folha em branco e nós escrevemos as nossas coisas boas e ruins, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele, no outro dia seguinte, Ele vai te dar outra folha em branco para que você possa corrigir os seus erros. E muitas das vezes as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas varrem a sujeira para debaixo do tapete. As coisas boas, elas foram computadas. Ok, perfeito. E as coisas ruins, elas deverão ser corrigidas. Deus maravilhoso vai dar a cada um de nós no dia seguinte uma página em branco para que possamos efetuar essa correção. Então, o que nós podemos fazer? Verificar o erro do dia anterior e colocar em prática, pedir perdão, pedir desculpas, conversar com aquela pessoa, de repente naquele momento de raiva, aquele momento em que você estava angustiado e aquela pessoa chegou precisando de você para conversar e você não tinha como conversar naquele momento, mas foi áspero, foi mal educado. Aquilo foi computado na sua página em branco. Aquilo deve ser dentro do livre arbítrio de cada um corrigido. Por isso que Deus, na sua misericórdia, ele te dá sempre essa folha, essa página em branco para essa correção. Devemos escrever no livro da vida capítulos de virtudes, devagar e apagando com a borracha do tempo e da reforma íntima os defeitos morais que nos causam tantas dores ao coração e também a vida alheia. Então, foi o que eu disse. As coisas ruins, elas deverão ser apagadas, elas deverão ser corrigidas, elas deverão ser sanadas, até porque existe um irmão que está chateado pelo seu ato, por um ato que você fez, não custa nada, gente. Ah, eu não vou pedir perdão não, porque eu sou homem, eu não vou pedir desculpa porque homem não pede desculpa, não pede perdão, pede sim, chora, pede perdão, se tiver errado, me perdoa, foi um momento difícil, eu estava com problema, explica, mas não justifica, mas pelo menos, olha, me perdoa, não estava legal, isso não vai mais acontecer, isso só vai fazer que você possa engrandecer, é a sua evolução, e você, quando você está evoluindo, que você está se melhorando, você também está fazendo com que o seu irmão evolua, porque senão ele vai ficar parado naquela raiva, toda vez que ele te vê, ele vai falar, olha lá, aquele lá me maltratou, ele me tratou mal, e vai ficar com raiva de você, então se liberte e liberte o seu irmão, as letras que grafamos com cada decisão nossa formarão as palavras e as palavras formarão os textos que compõem a enciclopédia de nossa existência, tudo isso pode ser também acessado pelo Google da própria consciência, somos responsáveis por todas as nossas ações, pensamentos e intenções, pois as leis de Deus que nos guiam perante a ortografia da vida estão grafadas em nossa consciência, então não podemos esquecer que tudo o que nós, tudo o que nós cometemos e estamos fazendo é decisão exclusivamente nossa, não podemos terceirizar problemas, eu fiz, eu estou errado, eu vou corrigir, eu quero corrigir, eu devo corrigir para a minha evolução, para a evolução do meu irmão, porque senão ambos vão ficar presos naquela raiva, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar, mas as pessoas elas estão muito ainda presas, precisa do estarte, a luz né, ela está sempre apagada, nós precisamos acender, deixar ela acesa dentro do nosso coração, é tão bom quando você chega para uma pessoa e fala, olha, me perdoa, eu errei e quero te pedir desculpas, isso não vai mais acontecer, me perdoa, e dar um abraço naquela pessoa, dar um beijo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, parece que sai um peso, parece que sai um peso, eu tive uma experiência agora, recentemente, nem a minha esposa sabe disso, com a minha mãe, eu tenho uma dificuldade muito grande com a minha mãe, no que diz respeito a ligação, né, a afeto, e ela me visitou essa semana que passou, ela mora em Fortaleza, ela e meu padrasto, e eu falei, caramba, minha mãe vai vir, e eu não estou muito afim, porque eu quero ficar muito no meu canto quieto, e a minha esposa sempre puxando a minha orelha, Alex, tem que aproveitar esse tempo, e aí eu refleti, eu falei, é cara, eu vou, eu tenho que me melhorar, e a minha mãe veio, e dessa vez ela só ficou dois dias, ela chegou na terça-feira e foi embora na quinta, mas eu vou falar para vocês, foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom, gente, eu cheguei a pedir perdão para ela, só eu e ela, falei, mãe, me perdoa, por tudo que eu fiz, eu errei, eu me fechei, dentro de uma concha, depois que a Larissa desencarnou, eu pedi perdão para minha irmã também, isso me trouxe um alívio, me trouxe uma paz, então por isso que eu digo, no ato do perdão, de pedir desculpas, de se perdoar, de se libertar, é maravilhoso, é onde Deus, Jesus, a espiritualidade, eles estão aplaudindo de pé, essa nossa ação, toda vez que nos expressamos de algum modo, estamos anotando lições, experiências no livro da vida, lembrando que este livro, é nosso atestado de autenticidade perante o nosso direito de escolha, somos responsáveis pelas nossas páginas, pois cada um escreve o seu livro, lendo aqui um outro livro também, eu vi algumas frases que na minha mente pedia para poder marcar, é da certeza de que quando achamos que Deus está tardando, Ele já se adiantou, nós que não percebemos as respostas que Ele envia através da vida, então nós estamos sempre fechados, eu costumo dizer que é uma armadura que nós colocamos, e o que nós devemos fazer Alex, dissolver essa armadura, tirar e ir tirando aos poucos, ficar só na pele, ficar sensível, sensível a quem Alex? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, aos seus anjos guardiões, seus guias protetores, aos seus mentores, aos nossos entes queridos, Alex, somente são pelas cartas que eles se comunicam? Não, se nós começarmos a ter o entendimento, o conhecimento, nós vamos começar a derrubar essa armadura, e vamos começar a sentir os nossos entes queridos, vamos sentir um beijo, um abraço, sentir o seu perfume, escutar a sua voz, quem daqui nunca sentiu o perfume do seu ente querido, adentrou um quarto e sentiu aquele cheiro, ou sentiu a presença, ou até mesmo ouviu uma voz, é assim que funciona, as cartas são maravilhosas, elas são maravilhosas, eu digo para minha esposa que é um remédio, um santo remédio, que graças a Deus, graças ao Newton, a Carol e ao Diego, que estão fazendo esse serviço, esse trabalho de cartas consoladoras, é um trabalho edificante, construtivo, que ajuda não só a nós, mas também os nossos entes queridos que estão do outro lado da pátria espiritual. Então, que nós podemos ter o conhecimento, vamos começar a ler, a estudar, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu, não é isso que está escrito lá na Bíblia? Então, vamos ter conhecimento, vamos começar a estudar, vamos ler mais, porque aí vocês vão ter o conhecimento, vocês vão ter o discernimento daquilo que eu estou falando aqui. olha, eu não concordo, olha, eu concordo, vocês vão ter o discernimento de cada um, cada um vai ter o seu discernimento, vai ter o seu entendimento, vocês não vão virar um papagaio de pirata, que vai ficar ali repetindo tudo aquilo que as pessoas falam. Tem uma outra frase aqui, Deus abençoa, mas é preciso ter coragem para a maior experiência do mundo, que é viver. Sempre há uma solução, não existe dor, sofrimento ou mal que não tragam o seu ensinamento, não há problema que não tenha a resposta certa da vida. Nós estamos sempre reclamando dos obstáculos que aparecem. Esses obstáculos, eles são abençoados. Por que, Alex? Porque é nesses obstáculos que nós vamos evoluir, nós vamos aprender. É dessa forma que nós vamos caminhar e a todo momento haverá de aparecer um obstáculo financeiro, amoroso, pessoal, meu carro quebrou e por aí vai. É ter calma, ter paz no coração. As coisas que são materiais, tem como se resolver. Tem como se resolver. O que eu não consigo agora, no estalar de dedos, eu fazer a minha filha agora entrar ali pela aquela porta, encarnada, como ela saiu de casa no dia 4 de junho de 2016. E isso eu não tenho como resolver. Então, nós temos que começar a saber a gerar a nossa energia. Nós já temos uma dor, que é da entrega. Temos a saudade dos nossos entes queridos que nos antecederam a pátria espiritual. Vamos ficar gastando energia com coisa pequena, com coisa boba? Se eu não resolver hoje, amanhã eu resolvo. Calma. Vamos ter calma. Vamos acreditar. Outra frase aqui, do Deus que cura, que liberta, que educa e que tem autoridade suficiente para transmutar nossas experiências em ferramentas de elevação e nossas dores em alegrias permanentes. Esse Deus ele é maravilhoso. Ele vai falar para os seus filhos, calma filho, isso não vai durar para sempre. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos lá e se Deus permitir os nossos entes queridos, eu, por exemplo, a minha filha vier me receber, eu falo que eu quero pegar ela, abraçar, se tiver uma grama a gente vai rolar na grama, mas eu vou abraçar tanto, mas eu vou beijar tanto. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, não acabou, nada acabou além túmulo. O que foi sepultado, o que desceu a sepultura foi o corpo, foi a roupagem, o Espírito, os nossos entes queridos que nos anteciparam a pátria espiritual continuam vivos. Mas como assim, aliás, como eles continuam vivos? Estão aqui psicografando, ou vocês não acreditam? Se não acreditam, o que que estão fazendo aqui? Não é isso? Então, eles estão vivos, e a todo momento eles falam nas cartas. Estou vivo, estou bem, estou trabalhando, estou estudando, estude mãe, estude pai, estude esposo, esposa, porque lá eles têm, eles, de lá eles têm essa visão, aonde eles conseguem ter o discernimento melhor do que nós, nós estamos ainda envolvidos nesse corpo, eles não. com a mente expandida, eles conseguem ter essa visão melhor do que nós, e faz essas indicações para que possamos estudar, ter conhecimento, evoluir-se, melhorar, perdoar, amar. Agora, o que nós não podemos fazer, aqueles que estão, que irão receber as suas cartinhas, eu dou um conselho, não pegue a cartinha, leia aqui, chegue em casa, abra uma gaveta e joga ali dentro, não, faça isso, não, sempre que você puder, antes de você dormir, leia a carta, converse com seu ente querido, agradeça a ele, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, porque todo esse trabalho aqui que está sendo feito, requer uma quantidade de espíritos trabalhando, não é só os encarnados que trabalham, os desencarnados também trabalham, então nós devemos agradecer pela carta, pela comunicação, alguns aqui sentam, escutam a palestra, escutam essa música maravilhosa, eu quero parabenizar ali o casal, maravilhoso, estão de parabéns a casa, tá, ela pode até se quiser gravar e ceder, ela pode correr atrás e já começar a ver a gravação aí, que a voz dela é maravilhosa, não é ou não é gente, eu estou mentindo? Então pronto, então não estou mentindo, então assim, nós temos que agradecer essa oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos aqui da da casa, o Newton, a Carol, o Diego, é mágico, isso é maravilhoso, a gente se vai sair daqui, gente, bem mais aliviado, bem mais tranquilo, e a última frase aqui que eu peguei, que ela tem o título de perdas, a gente não entende como perda, a gente entende, a parte do espiritismo entende como entrega, nós entregamos, os nossos entes queridos nos antecederam à pátria espiritual, mas ela está aqui como perdas, se você desejar reter as almas queridas, através de suas emoções e sentimentos desequilibrados, você se transforma aos poucos em pedra de tropeço para aqueles que você diz amar, eu falo para a minha esposa, você quer chorar? Ela, quero, pode começar a chorar de oito horas da manhã até oito horas da noite, se tiver lágrima, manda ver, que eu fico aqui, eu vou arrumar casa, quer ficar deitada, mas é um choro de saudade, não é um choro de desequilíbrio, não é isso, quando eu vejo que ela está meio aqui desequilibrada nesse sentido, aí sim eu tenho que entrar para fazer um suporte, fazer uma oração, pedir a Deus, sentar com ela, bater um papo, mas quando eu vejo que é saudade, eu deixo ela quietinha no canto dela lá e ela vai chorar, pode chorar, manda ver, então, se, na maioria das vezes lá no Rio de Janeiro, eu ficava pé da vida quando ela estava chorando e eu falava, pode chorar, se for de saudade, você pode chorar, e a mãe e a irmã dela entrava no quarto e falava, não pode chorar, se você chorar, vai estar atrapalhando a Larissa, e a Larissa escreveu na carta, mãe, pode chorar, eu conheço o seu coração, a Larissa sabe que o choro é de saudade, a Andréia, ela sente saudade da Larissa, a Larissa sente saudade de quantas pessoas, quem sente mais saudade? Então, eu falo para minha esposa, quer chorar, chora, quer botar para fora, bota, sabe por quê? É aquela panela de pressão, se não tiver aquela válvula em cima que começa a jogar aquele ar fora, ela vai explodir, e eu não quero isso para ela, então, eu falo, chora, coloca para fora que eu estou aqui, de vez em quando também caio, mas eu procuro me segurar ao máximo, quando eu quero chorar, eu pego o carro, eu vou no supermercado, paro lá no estacionamento, choro, 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 compro algumas coisas para difassar e volto, mas não adianta, ela olha, se está com o olho vermelho, eu falei, dando continuidade aqui ao finalzinho, amor não é posse, amar é doar, é libertar, é permitir que o outro tenha a oportunidade de escolher e trilhar o caminho que lhe é próprio, amar é permanecer amando, mesmo sabendo que os caminhos escolhidos são diferentes do nosso, então, eu amo a minha filha, eu a amo e ela me ama, e isso também eu digo pela minha esposa e por ela, pela minha filha, então eles, nós, estamos caminhando, buscando, não que é certo 100%, mas eu estou buscando, não estou estagnado, eu estou caminhando, é diferente, você ficar parado, estagnado, esperando a morte chegar, deitado em cima de uma cama, sem fazer nada, outra coisa, é você estar ali sofrendo, com a sua saudade, com a sua dor, com as suas lágrimas, você está caminhando, e é isso que Deus, que Jesus quer, eles querem que seus filhos, caminhem, porque a missão da minha filha, a missão da Larissa, a missão foi dada, e a missão foi cumprida, se eu fiquei, é porque eu ainda tenho que fazer alguma coisa, se a minha esposa ficou, idem, então vamos completar, tudo aquilo, que foi planejado, no plano espiritual, eu tenho como lição, como meta, dentro até mesmo das forças armadas, é isso, a missão foi dada, a missão vai ser cumprida, não importa, custe o que custar, mas nós vamos alcançar o objetivo, eu posso chegar lá sem uma perna, sem um braço, mas eu vou chegar, eu tenho que chegar, porque é um comprometimento que eu fiz, estou falando por mim, então eu peço a Deus, a Jesus, a nossa mãe santíssima, todos os dias, quando eu converso com a minha filha também, que me mande força, que me mande algo para dar força, porque Deus Jesus, ele não te dá força, você quer força, meu filho, eu vou te dar força, você quer paciência, eu vou te dar paciência, não, não é dessa forma, são os obstáculos que aparecem no nosso caminho, para que nós possamos exercer a força, exercer a paciência, lembra que o nosso irmão falou, está tudo dentro de nós, dentro de gavetas, basta você abrir e colocar em prática, agora se ficar todas elas fechadas com o cadeado, não vai funcionar, ok, acho que já está chegando no meu tempo aqui, então como eu comecei com uma prece de oração, então vamos fazer uma prece de encerramento, convido a todos que fechem seus olhos, que elevem os seus pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e vamos orar, espíritos esclarecedores e benevolentes, mensageiros de Deus que tendes por missão, assisti os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de suportá-la sem queixumes, livrai-nos dos maus pensamentos e fazei que não demos entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-nos ao mal, esclarecei as nossas consciências com relação aos nossos defeitos e tirai-nos de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que os percebamos e os confessemos a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a nossa Mãe Santíssima. Eu peço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima que abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Mãe Santíssima Mãe Santíssima Legenda Adriana Zanotto